Pela segunda vez em menos de 24 horas, um rapaz de 19 anos foi preso por ameaçar de morte a própria mãe no Vale do Aço. Porções de maconha foram apreendidas com suspeito. Deixa a Gisele contar isso pra gente. Ô Gisele, ameaçou a mamãe. Em qual cidade que foi isso aí? Nico, este caso aconteceu em Ipaba. A mulher de 40 anos, ela contou à polícia que o filho dela de 19 anos chegou em casa durante a madrugada ameaçando toda a família, ameaçando colocar fogo na residência e matar todos que estavam ali. Assustada, a mulher acionou a polícia militar, que foi até o local e conseguiu abordar o jovem de 19 anos, Nico. Com ele, a polícia encontrou três buchas de maconha. E olha só, olha o relato desta mãe, Nico. Infelizmente, tem aí de fundo as drogas, o uso de drogas. Esta mãe disse que por causa de medo do próprio filho, ela e a família têm dormido em um único cômodo. Com medo da ação do filho, de qualquer atitude do filho, porque não é a primeira vez, inclusive, que ele chega em casa alterado, sob influência de drogas e ameaçando a família. Inclusive, no último domingo, ele foi preso pelo mesmo motivo e foi solto, né? E agora volta novamente a fazer ameaça aos familiares. E essa mãe disse que requereu à justiça já uma medida protetiva contra o próprio filho, já que ele tem feito constantes ameaças de morte em relação à família. O jovem foi preso e levado para a delegacia. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. A gente lamenta, né? Esse cenário, vai falando de drogas, de envolvimento.